A CIDADE NO BRASIL Francisca Maia, a vossa consultora criativa, lembram-se do que é que eu faço? Semeio ideias e otimizo os vossos recursos criativos, atendendo às vossas necessidades de mercado. Estabeleço ligações e indico caminhos, porque a verdadeira sabedoria está em conseguir aproveitar a diversidade da riqueza humana. Para quê? Para vender o vosso produto e projetar a vossa imagem. As minhas ferramentas são as vossas equipas e o vosso know-how. Com a minha experiência acumulada e o meu conhecimento, as vossas equipas e o vosso know-how, em conjunto, voaremos. Porque o céu é o limite. Obrigada. 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 Obrigada.